Em raças palavras, a geografia é a ciência que trata da descrição da terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Mas é só disso que ela se trata? O objeto de estudo da ciência geográfica é o espaço. Os geógrafos estudam o espaço em todas as suas manifestações físicas e humanas. O espaço social é a própria geografia e nossas preocupações se dão nas mais diversas escalas, local, regional, nacional e mundial. Nesse vídeo você irá entender um pouco mais quais as áreas de estudos da geografia e as disciplinas que a gente aprende na universidade. Mas antes vamos listar aqui algumas das universidades em que você pode encontrar o curso da geografia em Santa Catarina. Além da UDESC em Florianópolis, você pode encontrar também outras seis universidades espalhadas pelo estado de Santa Catarina, inclusive na UFES. O curso de geografia é encontrado com duas opções de graduação, licenciatura ou bacharelado. Nas grades temos disciplinas pedagógicas, físicas, aplicadas, técnicas e humanas, além das optativas, claro. Laboratórios para todas as aulas práticas, sem contar com saídas de campo incríveis. A grade pedagógica, para quem optar pela licenciatura, abrange nove disciplinas incríveis, como prática de ensino, educação ambiental, libras e outras. As disciplinas físicas estudamos ecologia, introdução à astronomia, geologia 1 e 2, além de outras seis matérias listadas. Disciplinas aplicadas abrangem planejamento urbano e territorial, poluição ambiental, recursos hídricos, TCC e além de outras quatro matérias na nossa lista. As disciplinas técnicas, com bastante aulas práticas, temos cartografia, sensoriamento remoto e além de outras três matérias nos laboratórios. Já nas humanas, encontramos o maior número de disciplinas, com dez matérias, incluindo teoria regional, geografia humana, geografia da população e outras. Temos também as disciplinas optativas. São sete, mas seriam muito interessantes para o seu currículo. As áreas de atuação do licenciado são em escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio, ensino superior, educação ambiental, ONGs e elaboração de livros didáticos. As áreas de atuação do bacharel são em ONGs, aerolevantamento, assessoria e consultoria ambiental, planejamento urbano, serviços topográficos e turismo, centros universitários de pesquisa, ministérios, secretarias municipais, estaduais e federais, fundações como IBGE, Fátima, Denit, Embrapa, Epagre, Celesc e etc. Os laboratórios de geografia são o Cartolab, laboratório de cartografia, o Geolab, laboratório de geoprocessamento, o Labplan, laboratório de planejamento urbano e regional, o LabRED, laboratório de redução e riscos de desastres, LecoGel, laboratório de estudos climáticos, oceanográficos e de geografia física, o LEGEM, laboratório de geologia e mineralogia, LepeGel, laboratório de estudos e pesquisas de educação e geografia, o NEEA, núcleo de estudos ambientais, o NEEB, núcleo de estudos em políticas públicas e o PET, programa de educação tutorial. Então é isso, nos siga nas redes sociais e siga as redes sociais da Udesc também para ficar por dentro de tudo e de mais novidades. Até a próxima!